Hey, sejam bem-vindos ao último episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Spectres. No último episódio, Dummy Dads Times provou não estar acabada ainda, pois ela se teleportou para a antiga Springdale e as coisas ficaram muito feias. Ela não tá feliz, isso eu tenho que admitir, mas... Aparentemente nós vamos ter que voltar andando, o jogo não quer nos teleportar para onde está acontecendo as coisas de fato, eu não sei porquê, mas vamos só fazer o que ele manda e... Senhoras e senhores, se vocês ainda não perceberam, nesse último episódio, as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Eu acho que diferente de Yo-Kai Watch 1, pelo menos, a batalha em si que nos aguarda vai ser muito mais interessante do que a da última vez. Droga, maldito portão. Tudo bem, eu tenho muito que saber o que rádio tá acontecendo lá, porque naquele trailer, naquela cutscene, as coisas estavam muito, muito feias. E... What the fuck? Mas que força é essa? Ela está roubando todo o poder da antiga Springdale! Que? Ah não, pera, é ela que tá ali no meio? Uma vez vocês humanos tiraram tudo de mim, a alegria de viver, tempo, tudo! Então, eu estou devolvendo o favor, iria roubar o tempo e a felicidade de todos os humanos! Oh, what the fuck? Como que... Como que ela pretende fazer isso? Ela não tem poder de... Ah não, não me diz que... Holy shit! Eu irei tirar tudo de você! Tudo, tudo, tudo! Minha nossa! Isso não é bom! Ela é enorme! Isso é mal! Essa é uma daquelas péssimas ocasiões que acabam acontecendo com o Yokas do Mal! É quando o chefe final acaba mudando de forma para ainda uma mais forte! Agora não é hora para suas estatísticas óbvias, cabeça de balião! Vocês todos estão no meu caminho! Eu não irei permitir isso! Você não irá permitir? Isso é o que eu deveria dizer pra você, seu demônio! Eu... Não! Nós iremos colocar o fim em todos os seus planos malignos! É isso mesmo! Invencível campeão! Defensor de todos! Nós iremos proteger a antiga Springdale juntos! Ahahahahaha! Eu irei tirar tudo de vocês! Até mesmo suas frases de efeito patéticas! Holy shit! E é assim que vai começar a batalha final contra a Damn Demons! O Yo-Kai mais poderoso de Yo-Kai Watch 2! Pelo menos no modo história! Sim! Existe o Yo-Kai mais forte, mas... Pela frase dramática que eu tenho que criar... Vamos dizer que a Damn Demons é o Yo-Kai mais forte de todos os Yo-Kai Watch 2! Mas enfim! Acabamos de derrotar um dos seus... Amiguinhos tentáculos! Assim dizendo! Nós derrotando dois deles torna as coisas muito mais fáceis para nós! Porque ela não consegue usar... Meu Deus! Ela já vai usar o seu Soulmate! Assim tão rápido! Essa não, eu não tava esperando por isso! Fuck! De banha! Ok! Ele tá bem! Tá todo mundo muito bem naquelas, mais ou menos, né? Mas eu vou curar o de banha e manter os outros ali por perto só pra eu poder curar eles de vez em quando! Eu espero que a Noir Sangus consiga curar o Shogun! Enquanto eu dou um Spirit Noir Shogun! Por favor! Ai não, ela vai dar o Solcio agora! É muito importante que a gente consiga derrotar esses dois tentáculos primeiro! Porque assim ela não vai conseguir usar o seu Soulmate até que ela tenha de volta eles em ação! Então sempre, sempre que você puder, quebra esses dois tentáculos o mais rápido possível! Você não vai estar dando dano direto nela, mas você pelo menos vai estar poupando a sua vida de receber um finale! Que é o Soulmate dela, que dá dano pra caramba, como vocês puderam ver, além de Inspiritar os Yo-Kai's! Então, é! Se eu fosse vocês, eu administrava muito bem isso pra poder usar um Soulmate em área, por exemplo, pra poder acabar com eles o mais rápido possível! Enquanto ela dá dano na Dumbdemona, pois como vocês viram, eu ainda não dei um hit sequer nela em si! Ela ainda não foi ferida nem um pouquinho! E ela deu o Spirit agora em todos nós de novo! O Shogun-Yan, ele tava castrando o seu Soulmate na hora, então nós vamos conseguir finalizar isso a tempo e... Ok! Conseguimos derrubar os dois tentáculos dela, agora é só questão de tempo até que o outro se regenere, mas enquanto isso nós podemos atacar o máximo possível aqui! Lineheart, bom trabalho! Draconian também! Oh shit! Lineheart! Ok, eu preciso aguentar firme! Norsangus, por favor, enquanto eu dou o Purify aqui! Oh, droga! Não! Ok! Vem um tentáculo de novo! Eu preciso curar rapidamente o Lineheart! Não tem jeito! Por favor, vamos lá! Aguentar firme, Lineheart! Ok, você tá bem agora! Super Lucky! Perfeito! Eu consegui dar o Purify muito rápido no Shogun-Yan! Agora é com você! Você precisa sair dessa de Bunny, por favor! Aguentar firme! Aguentar firme pessoal, na verdade! De Bunny tem que só ganhar tempo enquanto o pessoal não morre! Vamos lá! Eu tô dando dano nela! Ela tá com... Ela já perdeu um quarto do HP dela! Um terço, na verdade, eu diria! E... É só questão de tempo! Pessoal, eu preciso dar o máximo de dano possível! Com o Lionblade, então... Talvez eu consiga derrotar um dos tentáculos dela! Não, ainda não! Eu preciso atacar eles! Ok! Ela tá quase chegando na metade da vida! Isso não é mal, gente! Estamos tendo um bom ritmo aqui, na verdade! Ela só conseguiu usar até uma vez no finale! Que é um Solstment que ela adora espalmar, pra falar a verdade! Então, vamos lá! O Draconian também tem um Solstment em área! Diz que você vai conseguir Draconian! Oh, pera! Não foi em área? Eu podia jurar que o Solstment do Draconian fosse em área! Ok! Eu acho que eu tava enganado, mas... Ainda assim, demos bastante dano naquele troço! Falta pouco! Ahn! Ok! Ele já era! Só falta mais um! E... Eu vou dar o máximo de dano possível também nela! Junto com o... Tentáculo! Usando Palmas of Fury! Vamos lá, pessoal! Palmas of Fury de Bunny! Ok! Estamos indo bem! Estamos indo bem! Ela tá quase com metade da vida! O outro tentáculo já era! Agora com o Shogunyan dando o seu máximo de dano com o seu auto-ataque! Droga! Se eu tivesse alguma... Algum amuleto aqui pra poder usar o... O healing do Shogunyan 8 ou até mesmo aumentar as leidades dele! Isso seria perfeito! Mas... Ai, fuck! Ela vai usar o outro finale! De novo na minha linha de frente! Eu não queria isso! Droga! Erra! Não, ela não errou! Seria demais pedir pra ela errar, né? Tudo bem! O Shogunyan e o D-Man estão fora de combate por um tempo! Norsi Tangos! Não! Eu não acredito! Eu precisava dela! Ok! Calma aí! Eu ainda tenho... Por que eu não consigo usar o item? Por que eu não consigo usar o item? What the fuck? Eu não consigo usar o item de jeito nenhum! Por que que... Alô? Alô? Câmbio? Por que eu não consigo usar o item? Eu vou ter que usar o Shogunyan! Não tem jeito! Eu vou arriscar isso! É a minha única carta na manga! Eu tenho que dar o máximo de dano possível nela! Arriscar e esperar com que ele não morra! Bonito Blade! Eu ainda não consigo usar o item! Ok! Eu consigo usar o item agora! Perfeito! É hora de cruar o Shogunyan o mais rápido possível! Vamos lá! Aguenta firme! Amiguinho! Ela já tá com menos na metade da vida! Isso é muito bom! Ela tá quase chegando a um terço de HP! E esse vai ser o momento perfeito para nós atacarmos! Eu não tô nem aí para os tentáculos dela! Eu adoraria poder usar um Palms of Fury agora do Jibana! Pra poder acabar com os tentáculos de uma vez! Mas aí está! Ela tá com um terço de HP! Minha nossa! Isso deu dano! Ainda bem que o Shogunyan tá bem! Vamos lá! Ela tá quase acabada! Vamos! Ah! Eu tenho que dar em Super Final Line... No Line Hot o mais rápido possível! Ok! Ela tá quase lá! É agora, pessoal! Eu vou tentar... Eu vou tentar usar o... Calma lá! Eu quero muito tentar usar... Terminar isso daqui com o Moxie do Shogunyan! Isso seria... Simplesmente perfeito! Ela tá com quase nada de vida! Vamos lá! Eu preciso do... Ah! Eu precisava do Soltement dele! Ah! Tudo bem! Vamos, vamos, vamos! Não vai dar, né? Ah! Tudo bem! Então vai ser assim que nós iremos derrotar Dome Demona! Com o auto-ataque do Shogun... Do Jibana, na verdade! Holy shit! Derrotamos! A líder dos Jokais Cruéis! Essa foi uma incrível batalha! Minha nossa! A North Suns mais uma vez sacrificou sua vida por ela, mas... Derrotamos, pessoal! Finalmente derrotamos o Jokais Supremo de Jokai Watch 2! Chefe final! Eu deveria dizer, a batalha não foi tão difícil quanto eu esperava! Até porque eu tava com o Jokais de nível muito alto! Eu upei eles com orbs antes dessa batalha! E equipei eles bastante! Então... É! Eu tava bem forte! Jokais! O que é isso? 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 É isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? De classificações de idade muito diferentes, muito distantes umas das outras Então eu sei que não agrada a todos Mas Yokey Watch é algo que é tão legal, é tão divertido, é tão inocente de se gravar Que eu não poderia ser mais feliz do que eu estou gravando isso Então muito obrigado por me apoiarem e fazer essa série continuar até o fim Eu com certeza não terminei com Yokey Watch aqui no canal A propósito, esperem em breve, muito mais cedo do que vocês imaginam Uma nova série de Yokey Watch de algo muito novo está chegando para vocês E eu aposto que vocês vão gostar, é um pouco diferente dos jogos principais da série Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar Yokey Watch 3 também será gravado aqui e Yokey Watch 4 Então apenas esperem, pois tudo isso será coberto aqui no canal Eu vou trazer todos os jogos de Yokey Watch que eu puder Exceto para os mobile, porque eu não sou muito dessas Mas eu espero contar com vocês para as próximas séries Tanto quanto eu pude contar com vocês nessa Eu aposto, eu tenho certeza, eu garanto a vocês que elas vão ser tão legais quanto Na verdade elas serão melhores Então apenas fique comigo até lá E... Malhem esses ossos de galinha, seus... Chicken nuggets Eu tentei falar igual o cara Desculpa, aproveita os créditos e tchau Você tem que diga profundo para encontrar sua inner strength Come on! Work those hips Você pode kick higher than that Kick like you mean it! Finalmente, the cool down Inhale Exhale Inhale Exhale Ha ha Beautiful Just like Beyonce Great work, everybody Burley's Big Camp for Life Doobie doobie Dun dun Doobie zoo The harder the training The better I feel Doobie doobie Dun dun Doobie zoo I want a rock hard body Like the Man of Steel Let's push it to the limit To make our muscles grow Shoot for the stars And we'll reach our goals With our super-super-hero I'm at a crossroads in front of my future I can't be a slug if I want to be super I'm gonna battle my weakness away I want to be a hero Starting today Doobie doobie Dun dun Doobie zoo Doobie doobie Dun dun Doobie 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 Dun dun Doobie zoo Doobie 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 Tchau, tchau.